Salve, Trapinha! Hoje vem... Onde que é que nós vem, amor? Na temmacaria.com.br Hoje nós vem na tabacaria Temmacaria Temmacaria, tropa Esse nome aqui, ó É temmacaria, só que eu falo tabacaria Temmacaria.com É aqui em Sumaré, tá, tropa? A gente fechou uma... Fechamos uma parceria vitalícia aqui, fechou? A gente sempre vai estar aqui Duas, três vezes no mês aqui, comendo Vamos estar filmando pra você, como nos stories Ou aqui no canal do YouTube Fechou, tropa? Você que não segue a temmacaria de Sumaré E você é da região, tropa Eu vou estar deixando o primeiro link na descrição Aí o Instagram deles Quem puder vir comer, usando o meu nome Ou da Larissa, ou da House Ou de qualquer um lá da House Pode falar, ó, sou lá da House, lá do Vini Vim lá nos stories lá, você... É, o Vini postando E vim aqui por ele Vai ter um descontinho, fechou, tropa? Então venha comer, venha conhecer Olha, já chegou com mais prato, ó Já chegou com... Galera, deixa eu gravar, amor Aí, aqui na sua mensagem, pronto É isso, galera Agora você vai ver o que é comida, mano Vai chegar a comida de todo que jeito aqui Hoje eu vou experimentar de tudo Galera, eu só gosto de camarão frito E uma saladinha lá, só Só que hoje, quando eu vou filmar Eu vou comer de tudo E vou mostrar pra vocês a minha reação Fechou, tropa? Então vamos acompanhar o vídeo E é nóis Não esqueça de seguir lá Temmacaria, hein? Quem siga Temmacaria Me manda a print lá no meu Instagram Eu vou estar seguindo de volta E vou estar selecionando pra ir pra house Fechou? É nóis tamo junto Como ela tá gata hoje Foi? Foi? Uhum E aí, tropa, ó Isso aqui é um peixe cru Eu acho que é só no vinagre Limão, amor Limão? É, limão Top Gostou? Lembra, né? Esse aqui é uma delícia Que aqui tem coca refil também, tá? Isso aqui gosta de coca Gosta de refil, mano Você vai tomar coca aqui Até a barriga ficar afogada E fala do almoço, amor Que aqui tem agora bufê Fala Isso, isso mesmo Fala aí, amor Gente, às 11 horas Aqui na Temmacaria de Sumaré Fala alto 11 horas Aqui na Temmacaria de Sumaré Eles estão abendendo bufê Tá bom? A partir das 11 horas Então venha conhecer Que inaugurou ontem Vai? Pega, tropa Não, qual o outro? Esse aí é meu, amor Hum Olha lá Vou comer um saladinho Vamos ver se é bom Bom O que isso aqui será, hein? Vamos experimentar isso aqui Peixe ralado Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês Uh! Sumo, homem E aí, meu conterrâneo Não salve? Salve Não, não Só ainda salve assim? É o que tava Salve É o que tava aqui É o... É o Tchulapa? É o Tchulapa Esse aí É porque ele é da Bahia Ele é da Bahia Ele é meio mexidão Mas é suave Vou pegar uns Tchulapa Só Tchulapa Esse aqui é dois Só você Peixe rito Isso aqui é o... Isso aqui é o que é isso, amor? É... Chegou mais coisa Isso aqui é o Tchulapa Amor, é doce Opa Só sim Vou botar aqui Deixa eu jogar aqui Não vai ser Não Bota aí, meu tchulapa Não, eu quero o camarão Só fico Não vem Tira a mão Não, aqui tira a mão, ok Bora Como a Jess não gosta dessas coisas aqui Ela chamou todo mundo da house pra vir Ninguém quer isso É, daí você vem e come por eles Galera Eu tô comendo tudo Só que eu não me sei Fica assim, ó Isso aqui eu achei muito da hora Mas isso aqui é o que eu mais gosto, galera Camarão com... Isso aqui, amor Acho que é alho Não, não é alho, não Top, isso aqui é da hora Mas isso aqui Não, vou te mostrar a reação Comendo um camarão frito, ó Essa bolinha aqui Eu não sei o que é Mas é top também Olha aqueles peixes lá, amor Que tem um monte de perna Tem um monte de perna? Olha, tem um cabeçom e um monte de perna Isso aqui, ó Eu esqueci o nome do peixe, galera Mas é top Lula Lula Não tem um monte de perna, Lula Mas é top Aqui eu já... Eu já matei, já Sabe? Aqui eu já finalizei, já Vamos finalizar isso aqui Gente do céu Olha isso Mano Mano, tamanho, amor Eu não vou te trazer mais Que lindo O que é? Olha, chegou mais dois Vai inscrito Mano, que lindo, né, amor? Que apresentação maravilhosa Amor, sabe com o que que esse peixe parece? Quem? Você é uma chatinha Rasinha 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 Rasinha, amor Deixa eu ver Isso é o que esse aí? Aquele peixe que a gente gostou Eu vou sem ver, mas... Mas é esse que eu tenho esse aqui Mas é desse aí, né? Hum, não Docinho Apenas eu A mão, Vinícius Gostoso, né? Que lindo, Rosão Não Mas você vai me ver 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 Não Você já tem demais Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não tem esse aqui Isso aí é mel, né? Mel? Você tem que ir Ah, tem uma salada lá dentro, trocou Ah, não Não, é um molho salgado Deixa eu botar pra você ver Hum É o que é? Mel? Falei O molho salgado Top Você que tem gosto de maracujá, galera Mano, que delícia É maracujá, não sei o que é Mas é gostoso Hum, tem um monte de negócio aqui Esse aqui é top, hein? Que lindo Ele tá experimentando de tudo Esse é o melhor Venha conhecer, galera Vocês não sabem o que eles estão perdendo, hein? Galera Era pra tentar mais gente Porque Ela não vai conseguir comer esse negócio, não Muita coisa, gente Irmão, você vai cagar muito hoje Ai Não é que você bateu em mim, sua feiosa Não, sim Cabezinho Cabezinho Me bateu Ai Deixa o dedo no meu tal Galera Top, hein? Olha Eu gosto de legumes Gente, falar pra vocês Achei que uns 20 E não sai do lugar Parece Não tem que comer nada Mentira Olha Não tá comendo sou eu Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Vai gastando Olha o que ela faz, ó Não, é porque ele é retão Ela não faz igual o pai, ó O pai pega assim, ó Entendeu? Tá bebê coca Bebe coca Aí, ó Com o bebê coca Tá gostoso Tá curado isso É o segundo copo dele, gente Nossa, que feio Que menininho Fogou soninho Vai dormir Dentro aqui, mano Cala, mano O que? Galera, chegou um doce desconhecido aqui Pega o doce desse, mano Gente, é banana Você pega esse negócio de banana, né, mãe? Banana, normal Banana é como se de maracujá em cima E é banana com casquinha Que delícia Ai, que delícia Não, não quero não Galera, não gosto mais de comer Olha o tanto que sobrou Só pra lembrar, galera Estamos fechadão aí Com a temacaria.com De Sumaré Primeiro link na descrição Vai estar o Instagram dele aí Eu quero que vocês Vão lá muito Segue Fala que veio com mim Me ajuda aí, tá, gente? Vou tentar conversar com eles aí Pra mim Na próxima vez que eu vim aqui Tentar trazer um fã Pra vir comer com a gente Tá? Também eu quero ajudar vocês A vir comer Fazer um monte de bagunça Vamos bagunçar aqui Entendeu, galera? O modo que eu quero trazer vocês aqui É trazer uma pessoa Vamos selecionar Quem tá, ó Quem tiver seguindo eles lá Mandando um print pra mim Vou tá olhando Vou passar pra pessoa Se ela liberar Trago pra cá Pra vir comer Comigo tudo de graça Entendeu? Então é isso, galera Se inscreva no canal Deixa o like Comenta aí De qual prato você mais gostou Que eu filmei aqui pra vocês Também comenta aí O prato que você mais gosta Da comida japonesa aí E aí Nós tamo junto Tô aqui com o mozão Comendo Não para de comer Linda Só não gosta de ruim Tá louco Mas é isso, galera Se inscreva no canal Deixa o like Comenta aí a melhor parte desse vídeo E aí Nós tamo junto E até o próximo vídeo E aí